Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? Hoje tem resenha de um kit que eu comprei para fortalecimento, crescimento capilar ajuda a combater a queda, fortalece aí os fios que é um suprimento maravilhoso mas antes da gente falar um pouquinho sobre esse produto, esse kit sensacional se inscreve no canal, ative essa bendita sineta e dê like no vídeo porque o seu like ajuda aí a youtuber divulgar mais ainda a Lili, tá? E se você não me segue no Instagram, lá eu conto em tudo em primeira mão lá eu posto tudo do meu dia a dia para vocês e é esse aqui, Lili.bonita, tá bom? Vamos lá falar do kit, da Bell Kit, que é o Ney Hair esse kit aqui, mais essas cápsulas que é sensacional Gente, esse kit eu comprei no Mercado Livre, tá? E chegou em 3 dias, no caso Eu paguei nesse kit R$89,00 já com frete, certo? Procurei lá o vendedor e comprei esse kit completo que veio as cápsulas, mais o kit de reconstrução Não consegui achar o kit, né? O tônico para completar o kit aí mas futuramente eu vou estar adquirindo o tônico para a gente aí completar o nosso tratamento, tá? E primeiramente, o que consiste o tratamento? Onde a gente falar sobre essa reconstrução topper que, gente, olha como deixou o meu cabelo Maravilhoso, né? Vamos falar das cápsulas de vitaminas suprimento aí do Ney Hair que é essa daqui Vem esse potinho com 30 cápsulas e você toma uma vez no dia, tá? É uma coisa que eu deixo uma dica para vocês Quando você estiver tomando suprimento alimentar ou suprimento para cabelo, né? Qualquer vitamina aí que você esteja tomando Sempre se atentem na pausa, tá? Tomou a vitamina por um mês Pausa Dá aí um intervalo de um mês sem tomar nada Dois meses sem tomar nada E volta a tomar novamente A gente sabe que tudo em excesso Dá problema, dá xabu Então, eu sempre faço assim Quando eu começo a tomar qualquer vitamina Assim que eu termino de tomar a vitamina Eu dou uma pausa de dois meses E depois eu retorno novamente, tá? Em relação a suprimentos capilares Essa é a primeira vez que eu estou tomando, tá? Eu estava usando o Foice Hair Já acabou, que é da ProRoll E agora eu comecei a usar Esse produtinho aqui Que ajuda aí a crescer os cabelos, tá? Bom, ele indica aqui Que para quem é alérgico Ele contém soja Mas não contém grúten, tá? É fórmula capsulada de vitaminas Contém 30 cápsulas Suprimento de vitaminas e minerais em cápsulas Você vai tomar uma vez por dia Ela vem assim Parece um feijãozinho É um gel que tem aqui dentro, tá? Eu já abri E eu tomo todo dia de manhã Uma cápsula dessa E vai ser meu tratamento durante um mês, tá? Eu vou postar a foto agora aí Para vocês verem como é que está Está o tamanho do cabelo Está tortinho Descendo a ladra do pelô Mas está bem cuidado, tá bom? Então a gente não vai cortar Porque eu quero fazer essa experiência E assim que eu acabar o tratamento A gente vai ver o quanto o cabelo cresceu Olha como está o tamanho do meu cabelo Bom, vamos falar agora do kit reconstrução Que é esse aqui Que eu já usei já umas duas vezes Estava louca para trazer aí para vocês E falar um pouquinho sobre essa reconstrução Esse kit contém shampoo, condicionador, levin e máscara, tá? Também tem o tônico Mas eu não consegui comprar o kit com o tônico completo O tônico eu vou comprar depois O tônico, gente, é sem enxágue Que é melhor ainda, certo? E vamos lá Como eu já falei É uma reconstrução, força, brilho e desenvolvimento capilar Ele é um suprimento capilar com termoativo Para quem usa cabelo escovado e pranchado Ele contém um levinho que é termoativo Vem aqui nessa caixa, tá? Que bonitinha Gente, pense em um produto cheiroso e bem embalado Esse aqui é o shampoo Certo? Para vocês Shampoo Ele é um shampoo transparente E faz bastante espuma Limpa bastante os fios E é um shampoo bem cheirosinho mesmo, tá? Contém 350 ml E ele vem aqui dizendo, ó Termoativo Suprimento capilar Composto de vitaminas, minerais e especiais Vem também o condicionador É um condicionador bem cremosinho Certo? Né? Tem as mesmas coisas aqui falando Também é termoativo E O levin, tá? O levin Levin, sei lá Suprimento capilar Força, brilho e desenvolvimento capilar Termoativo Levin para quem escova É legal Porque vai proteger aí o seu cabelo Da quentura do secador Ah, Lili, para quem não escova o cabelo Pode usar o kit do mesmo jeito Não tem problema nisso Até o levin Tá? E a máscara Gente, eu lavei o meu cabelo com shampoo Tá? Depois eu vim com a máscara E Deixei Agir Por aproximadamente Uns 10 minutinhos Enxaguei Vim com o condicionador Condicionei E vim com A escova rotativa Passei o levin E vim com a escova rotativa Secando o meu cabelo E depois coloquei na minha choca E olha o brilho que tá Este cabelo Espero que a iluminação ajude Olha isso Olha esse brilho Gente, meu cabelo Tá Bem macio Bem alinhado Bem reconstruído Essa reconstrução Deixou o meu cabelo Bem alinhadinho Sabe? Com aquele Efeito liso Que a gente gosta muito Bem soltinho Não pesou os fios E olha aqui Eu exagerei No levinho Quando eu fui colocar Botei bastante Eu achei que ia pesar Mas não pesou Nos fios Que essa que é aí A maravilha, né? Tem o cabelo assim Bem levinho Ai, que delícia E aqui É a máscara deles Certo? É uma máscara de 300 gramas Reconstrução Força, beiro e desenvolvimento capilar Máscara e suprimento capilar Composto de vitaminas e minerais Tá? É a linha Ney Ré Conecta Um completo de aminoácidos Que nutrem a fibra capilar Com vitaminas Que possuem funções Múltiplas E que aceleram o desenvolvimento Dos fios Sua fórmula possui Componentes E ingredientes Eita! Que a língua tá demais hoje Ingredientes Que Ai! Penetram Na cutícula E agem diretamente Sobre a parte Mais interna Da fibra Promovendo aí Resistência Maciez Nos cabelos Tá? O modo de usar Você pode usar essa máscara De 5 minutinhos E de 10 minutinhos Tá? Gente Esse kit Da Ney Ré Certo? É da empresa Bel Kit Eu já fiz algumas resenhas Dos produtos da Bel Kit Eu vou trazer mais pra vocês Tá? Tem um Botox da Bel Kit Que me pediram pra poder fazer resenha Só que eu não tô achando ele aqui em Salvador Eu já vi que eu vou ter que comprar pelo Mercado Livre E esse kit Ele é pra fortalecimento Queda de cabelo Crescimento Ele acelera o crescimento do cabelo Fortalece os fios Como eu já falei Fortalecimento Dá brilho Reconstrói a fibra capilar Promovendo Bílio maciez E esse Efeito de um cabelo Bem alinhado Bem nutrido Bem hidratado Gostei muito Principalmente Do cheiro Ela não é uma máscara Muito consistente Tá? E ela não é Daquela máscara Assim que vocês sabem Que eu gosto Que é aquela máscara Desembaraçante Não é Tá? É... Eu quando eu passei E tudo Eu senti o meu cabelo Um pouco áspero Um pouco Com... Com aquele toque Com o cabelo molhado Cabelo áspero Mas depois Que o cabelo secou Pince E um cabelo leve Na leveza Um cabelo bem... É... Obrigada, bota Um cabelo Sabe aquele cabelo Aveludado? Foi essa a sensação Que eu senti Depois que o cabelo secou Kit aqui pra vocês New hair Pra vocês Quem já usou Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês E esse tratamento Eu vou seguir Com ele Por um mês E vamos trazer O resultado Aqui pra vocês Tá? Tanto O que foi Que eu achei Mais do produto Do kit Quanto das cápsulas Tá? Então vai ser um tratamento Aí de um mês Com vocês Para crescimento De cabelo Então há muito tempo Que você vem me perguntando Lili Você usa qualquer Algum produto Pra crescer cabelo Eu sempre falo a vocês Que não Que os produtos Que eu uso São pra fortalecimento Que ajuda a crescer Mas dessa vez aí Eu resolvi Investir um pouco Nesses produtos Que promete Acelerar o crescimento Promete combater queda Deixar o cabelo Mais forte Testar aqui E vim dar minha opinião Pra vocês Até agora Eu tô gostando E outra coisa Por ser uma Reconstrução Vocês sabem Que eu uso Reconstrução A cada 15 dias Então não vai mudar Em nada Isso aí Eu vou continuar Usando reconstruções A cada 15 dias Ah, mas você falou Que não tem queratina Mas contém aminoácidos Então tudo que vem Me dizendo Que é reconstrução Eu deixo pra usar A cada 15 dias Ou uma vez No mês Tanto faz Se é tratamento Pra aquecer cabelo Ou não A minha regrinha É essa aí Então é isso aí meus amores Mais uma dica Pra vocês Deixa aqui Seus comentários Se você usou Se você tá usando Se você conhece Essa linha aí Da Belkit Que é a New Hair Se conhece Eu quero saber Que opinião de vocês Tá? Mais uma vez Eu comprei Pelo Mercado Livre Mas tem o Instagram Da New Hair E lá tá rolando Sempre promoção Eu vou estragando Eles é esse aqui Que aparece New Hair Oficial Tá? Não tenho parceria Com a empresa Mas fica mais fácil Aí pra vocês Se vocês não querem Comprar pelo Mercado Livre Com o meu comprei Você pode comprar Diretamente Com a empresa Tá bom? Então é isso aí Um beijo Um cheiro Não se esquece De dar like Nesse vídeo Se inscrever no canal Ativa essa bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau